Amados filhos e filhas, assim como uma mãe aguarda o filho que sai para uma jornada e se alegra quando ele se comunica de alguma forma, eu sempre aguardo um chamado vosso, para assim garantir mais uma vez, como mãe zelosa e amorosa que sou, estou sempre zelando por vocês. Todas as noites eu beijo os vossos rostos, ajeito os vossos cobertores e abençoo vossas casas, vossos lares, vossas famílias, vossos trabalhos, para que nada vos falte. Estou muito feliz em ver a união de meus filhos e filhas, exatamente como lhes ensinei e lhes ensino todas as noites. Sei da vossa maturidade espiritual, sei que foram muito bem treinados, mas como mãe zelosa, amorosa e coruja que eu sou, sempre quero estar um pouco mais perto e cuidar de vocês um pouquinho mais. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, vossa mãe está convosco sempre, me chamem sempre que quiserem e do centro do vosso coração. Eu vou brotar como uma flor e cobri-los com o meu amor. E assim eu me despeço, com um beijo perfumado, amados filhos do meu coração, com amor eterno, vossa mãe. Amado. 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 A CIDADE NO BRASIL